Nessa terça-feira de Liga dos Campeões, lembrando, oito jogos por dia, todos eles sempre estão na HBO Max, tá? Aqui na TNT, nessa transmissão que estamos abrindo agora e também na HBO Max, Shakhtar Donetsk e Barcelona. Barça joga para se classificar o Shakhtar, para manter viva a esperança de classificação. E o outro jogo que a gente tem mais cedo, Borussia Dortmund e Newcastle. O Newcastle vem de duas vitórias importantes, tá? Contra gigantes do futebol inglês. Venceu o Arsenal e o Manchester United. Depois, mais tarde, na TNT, na sequência de Shakhtar e Barcelona, tem Milan e PSG. E aí é um grupo bastante embolado, que é o mesmo grupo aqui de Dortmund e Newcastle. Então é bem importante para o Milan, quem sabe, fazer o primeiro gol da competição. Porque até agora o time tem dois empates e nenhum golzinho sequer. E o PSG sacudiu o Milan na rodada passada. E Atlético de Madrid e Celtic, o Atlético não lidera o seu grupo, tá? Então, pensando em obrigação de classificação, importante também é conseguir o resultado. Esses dois jogos aqui no Canal Space. Aí a gente troca para mostrar os outros quatro jogos. Como eu disse, o Manchester City joga para se classificar. O Vencão está classificado e pega o Young Boys. O Porto pega o Royal Antuérpia. A Lazio tem o Feyenoord pelo caminho. Eles estão no mesmo grupo lá do Atlético de Madrid e Celtic. E Estrela Vermelha e Leipzig, que estão no mesmo grupo de Manchester City e Young Boys. Todos esses jogos, 15 para 5 da tarde. Todos eles com exclusividade na HBO Max. E é sempre assim, tá? Sempre são oito jogos por dia na fase de grupos. E sempre todos eles ficam à sua disposição na HBO Max. Então vamos fazer uma paradinha rápida? E aí na volta a gente vai para Hamburgo para conversar com o Marcelo Bechler e saber tudo de Shakhtar Donetsk e Barcelona. A gente vai à Itália para saber como será a recepção a Donnarumma. Depois do jeito que ele saiu para ir para o PSG. Tem muito assunto hoje. É uma paradinha rápida. Voltamos, seus Champions League. Hoje a gente tem possibilidade de classificação por aqui. Oito jogos. E todos os jogos valem e valem muito. O primeiro jogo do dia que a gente tem é o jogo do Milan contra o Paris Saint-Germain. E a gente tem um clima bastante, bastante tenso para esse jogo que acontece no segundo horário que a galera acompanha junto com a gente na TNT. E o jogo também, obviamente, da HBO Max. E tem um cara especificamente que espera ter uma recepção não muito agradável, eu diria. Que era a nossa correspondente na Itália, então. Está de volta aonde morou por algum tempo e agora a nossa correspondente na França. Então, viu muito desse movimento acontecer, né, Clarinha? Queria que você contasse para a gente se o clima está muito tenso. Se o torcedor, além das notas que a gente mostrou aqui, pretende fazer um grande protesto, assim, em relação ao Donnarumma. E aí, eu acho que essa é uma tensão que é ok, que faz parte do esporte. Mas a tensão foi muito além, né, ontem. Boa noite. Difícil, né? A gente viu um pouco das imagens ali. Obrigada, Clarinha, pelas informações. A gente viu um pouco das imagens ali da confusão. Difícil porque, assim, quando vale título, tem briga. Quando vale vaga, tem briga. Quando não vale nada, quando nem tem as duas torcidas no mesmo estádio, marcam para brigar. A verdade é que, para eles, tanto faz, tanto fez como é que está o time. Eles querem é brigar. A verdade é que eles querem brigar. E aí, só muda o motivo. O objetivo dos caras é meio que esse. Vamos conversar com... Eu não sei se ele está com voz, né? Eu vou tentar falar com o Fred Caldeira, que vai trazer tudo para a gente, do Manchester City, que pega o Young Boston, que fez um hat-trick na rodada passada. Ou o PP, que foi convocado. É jogo exclusivo da HBO Max, tá? Então, se você ainda não é assinante, aponta a câmera do celular ali para o QR Code para assinar. Outro jogo que é exclusivo e a gente vai direto agora para a Madrid conversar com a Tati Montovani. É o jogo do Atlético de Madrid, que pega o Celtic. E aí, Tati, eu acho que a gente, num geral, fala muito desse time, que é um time que se defende bem e tudo mais. Mas é um time que tem um ataque funcionando muito bem na temporada, né? Boa tarde. Ou boa noite, eu acho que já para você também. Tati, obrigada pelas informações. Jogo exclusivo da HBO Max, tá? Nesse grupo, o Faya Norte é líder. Por isso que a Tati está falando da importância de vencer o Atlético de Madrid, é o segundo colocado. Vamos fazer uma paradinha rápida? E aí, na volta, Vitor Sérgio, falaremos muito do Barcelona, que entra em campo daqui a pouquinho. Voltamos nessa terça-feira de Liga dos Campeões. Daqui a pouco tem bola rolando para Shakhtar Donetsk e Barcelona. E, na sequência, os dois jogos na TNT e, obviamente, todos eles na HBO Max. A gente tem o PSG entrando em campo na Itália contra o Milan, repetindo o que aconteceu na rodada passada, só que agora muda o mando de campo. E lá o PSG deitou, fez 3 a 0. Vejamos como será nessa terça-feira lá na Itália. Mas, neste meio tempo, a gente teve, entre o jogo que aconteceu já na França e o jogo que vai acontecer hoje, a gente teve a premiação da Bola de Ouro, que vimos muito de perto, com foco, porque foi muito bem o diretor de TV, quando, em vários momentos, foi na imagem do Kylian Mbappé na premiação da Bola de Ouro. Seja quando o Messi venceu, seja quando o Dibu Martínez ganhou o prêmio de melhor goleiro. E aí, o Mbappé ainda não conseguiu vencer uma premiação que, certamente, ele vai brigar nas próximas temporadas. Mas, se ele quiser brigar, precisa vencer a Liga dos Campeones.